E fala rapaziada, beleza? E bom, mano, hoje esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo assim. Então se você quiser mais vídeos desse tipo, mano, é só deixar o like e se inscrever no canal, tá ligado? Que eu vou ver que vocês tão gostando e vou trazer mais vídeos assim. E deixa nos comentários aí de que pro player que vocês querem que eu faça o vídeo, tá ligado? E fica o vídeo aí, tropa. Falou. Tchau, tchau. Ai, caralho, tá bugado? S, sobe. Tchau. 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 Tchau.